Olá, uma boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Empresários apresentaram hoje ao presidente exercício Michel Temer as propostas do setor da indústria. Vamos voltar a conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio Planalto e traz os detalhes para a gente. Olá, Ney. Olá, Leandro. Michel Temer se reuniu com empresários do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação. O encontro foi na sede da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. Michel Temer ouviu as demandas de cerca de 150 executivos e prometeu estudar as propostas. Entre os pedidos está o aumento do financiamento à inovação e o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Estiveram com ele a presidente do BNDES, Maria Silvia Marques Bastos, e os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e Mendonça Filho, da Educação. Michel Temer destacou a importância do incentivo à inovação como política de Estado e afirmou que a universalização das relações exteriores é um caminho a ser seguido. Vamos ouvi-lo. Convicto que estou que o nosso país não pode guiar-se por ideologias bestas daquela natureza, mas deve sim universalizar as suas relações. Os senhores percebem, aqui está o embaixador Jaguarim, que nós, na área de relações exteriores, temos procurado fazer exatamente isso. Não centralizar ou focar a nossa relação com este ou aquele bloco ou com este ou aquele país, mas, diferentemente, fazer com que o país seja, digamos, universalizado, estou repetindo a palavra, no sentido de que deve manter relações com todos os países. Então, desde logo, eu saio daqui com as palavras que foram ditas, com esta convicção de que, de alguma maneira, estamos no caminho certo. E até aproveito para pedir aos senhores empresários, e não só pedir que acolham esta ideia, mas, na medida do possível, possam divulgá-las. Nós temos, o governo tem, desde o governo anterior, um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que, na verdade, manda estudantes e graduados e pós-graduados ao exterior para aprenderem os grandes avanços tecnológicos e voltarem ao Brasil para aplicá-los aqui, nas suas empresas e em empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. E às três horas da tarde, Michel Temer se reuniu com o presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, Robson Rodovalho, aqui no Palácio do Planalto. Leandro? Obrigado, Ney, bom trabalho. E agora a gente vai falar de segurança. Policiais militares e bombeiros militares inativos, há menos de cinco anos, vão poder compor a Força Nacional de Segurança Pública. A alteração vai permitir um reforço na Força Nacional, sem que as polícias militares sejam desfalcadas. A Força Nacional atua em situações de crise e operações especiais e conta com a participação de profissionais de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal. Após concluírem as operações, eles retornam às suas instituições de origem. Olimpíadas e pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o governo está adotando medidas para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele disse também que não há motivos de preocupação com doenças, como a Zika, e fez um convite. As Olimpíadas se constituem num momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional. E a cada quatro anos, nós todos sabemos, se escolhe um país ou uma cidade para sediar as Olimpíadas. Ao Brasil e ao Rio de Janeiro, coube esta honra de sediar os Jogos Olímpicos. E, na verdade, muitos turistas estrangeiros virão para o Brasil, os atletas já estão chegando. Eu quero, com esta minha palavra, tranquilizar a todos, dizer que aqui, no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro. Por outro lado, não há e não deve haver nenhuma preocupação com nenhuma espécie de doença tropical, seja Zika ou o que seja, porque este combate já foi feito aqui no Brasil. E nós estamos, devo registrar, num período de inverno, em que qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade. Não temos a menor preocupação em relação a isso, tendo em vista, portanto, o tema segurança e o tema saúde. O que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo, nesta reunião histórica, que sempre se dá por ocasião das Olimpíadas. Venha, portanto, seja bem-vindo e venha tranquilo. O governo espera zerar o rombo nas contas públicas nos próximos três anos. A equipe econômica anunciou ontem a meta fiscal com déficit de R$ 139 bilhões para 2017, o que representa a redução de R$ 31 bilhões em relação à meta deste ano. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, limitar os gastos públicos vai ser essencial para chegar a este resultado. Nós trabalhamos com a hipótese de, em 2019, nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros três anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. O nosso déficit agora é R$ 139 bilhões. Portanto, se nós vamos economizar R$ 140 bilhões, nós devemos, em 2019, só com as circunstâncias que hoje conhecemos. Nós não estamos aqui considerando o quanto da retomada do desenvolvimento econômico nós vamos ter a partir de agora. Portanto, seguramente, em 2019, o nosso resultado fiscal, ao invés de ser negativo, nós teremos, sim, um superávit primário. E para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução do déficit cria um ambiente de confiança na sociedade e reforça a tendência de que o país voltará a crescer, investir e também gerar empregos. O governo está comprometido e mostrou isso claramente com uma reversão da trajetória das contas públicas e com a sinalização à sociedade brasileira que o governo assumiu, de fato, o controle das suas contas, assumiu o controle da situação fiscal do país e que o Brasil pode ter confiança de que nós, de fato, vamos ver um país presenciar, viver em um país que pode crescer, investir, criar emprego, contratar pessoas com tranquilidade, com confiança de que não haverá no futuro um descontrole de contas e uma dificuldade de solvência do Estado brasileiro. E atenção, contribuintes, já está disponível a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nessa etapa. Vão ser liberadas também restituições.